Aô, cambada! E aí, beleza? Estamos começando mais um videozão pro canal Microforce. Pra quem não me conhece, meu nome é Júnior e hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês. Mano, tem muita gente que vai dizer assim, cara, eu não acredito que você tá fazendo um vídeo disso aí. Cara, mas eu vou falar pra vocês que em 2023 tem muita gente que bate cabeça ainda e sofre pra fazer troca de pneu. É, inclusive eu vivenciei isso aí essa semana, então me deu essa ideia de fazer um videozão aí pra dar uma força pra quem tem dificuldade com esses carros que hoje em dia tem parafuso diferente. Tem vários esqueminhas ali pra você poder soltar uma roda, soltar um pneu, que muita gente bate a cabeça e na hora do desespero, que às vezes você apura, tá sozinho, não sabe como fazer, beleza? Bom, primeiro deixa eu fazer um merchan no canal, pra você que não conhece a Microforce, a Microforce é um canal automotivo, tá? Nós temos três vídeos na semana, terça, quinta e sábado, uma hora da tarde e os outros dias, às 18 horas, todos os dias tem vídeos shorts, tá? Eu tenho esse jetão turbão aqui, Stage 2, tem bastante vídeo dele, tem bastante conteúdo, bastante coisa do jetão aí. Se você se interessou, é só você procurar aí, tem a playlist, tem teste, tem acelerar, tem comparativo, tem muita coisa do jetão, muito vídeo aí. Eu tenho também a Mariona 5Tec, que chegou há pouco tempo no canal aí, mas já tem bastante conteúdo, bastante coisa da Mariona aí. Se você gosta de uma 5Tec, eu recomendo que você procure aí, você vai achar a playlist dela com alguns vídeos aí, com algumas coisas que a gente tá fazendo nela, recuperando que o antigo dono era muito porco, usou muito carro e agora a gente tá dando um talento pra trazer os dias de glória dela de novo, devolver os seus dias de glória. E, por último, temos um Apalão turbão, é, eu tenho um Apalão 76SS, meu amigo, o carro foi todo restaurado, ficou coisa mais linda, a gente tá montando ele seis cilindros, turbão injetado, então, cara, já tem a playlist, mesmo se o carro tá andando, com bastante conteúdo, bastante vídeo, eu recomendo que você procure aí, tá? E, e se inscreva no canal, né, mano? Deixa teu like aí, cara, o like é muito importante pra fortalecer. Se você for se inscrever, mano, se inscreve e você pega e ativa as notificações, todas as notificações, ativa o sininho com todas as notificações, pra você não perder nenhum conteúdo. Ah, gostei da Maré, gostei do Jetta, gostei do Opala, mas você tem que ativar todas as notificações, senão não adianta porra nenhuma, você não vai conseguir, é, você não vai ser, pra quem é inscrito com todas as notificações, o YouTube quase não, não notifica, imagine se você não ativar as notificações, você não vai receber merda nenhuma, não vai receber nada e vai perder o conteúdo que você gostaria de ver no canal, beleza? Isso do posto, meu nobre, eu vou mostrar pra vocês aí, umas dicas do que fazer e como fazer, né, porque a galera bate muito a cabeça com esse tipo de coisa aí, beleza? Bora lá, então. Tô acabado, continuando, agora eu já soltei isso aqui, tá? O step do Jetta, ele fica ali embaixo. Isso aqui é o seguinte, é pra toda a linha Volkswagen, tá? É, não sei, a partir de que ano que começou a sair dessa forma, esse aqui é um Volkswagen Jetta, pra quem não sabe, e é um carro de 2012, mas eu acredito que independe do ano aí da linha Volkswagen, sei lá, acho de 2000 pra cá, 2005, não sei, já ficou tudo padronizado, tudo igual. Se o seu carro é de outra marca, Chevrolet, Toyota, enfim, não sei, é, eu acredito que seja igual, tá? Não seja diferente do seu aqui não. O negócio é o seguinte, o que que acontece? Muita gente bate a cabeça com essas peças aqui, ó. Isso aqui e isso aqui. Eu vou explicar pra vocês o que que é. O negócio é o seguinte, aqui ó, isso aqui é uma capinha, tá? Não é o parafuso. Essa pecinha aqui é pra você tirar a capinha. Olha, saiu fácil. Tá vendo? Já ficou o parafuso. O que que acontece? Por que que serve essa peça aqui e que você vai usar? Pode ver que esse parafuso aqui é diferente, ó. E ele é diferente de todos os outros. Esse aqui é parafuso padrão, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Parafuso padrão, tá vendo? Todos os outros são padrões. Esse aqui é diferente. Isso aqui foi feito pra não roubar nem a roda. Entendeu? Pra não roubar a roda. Você vai encaixar ele bem certinho aqui, pronto. E vai afrouxar os pneus, os parafusos. O que que acontece é o seguinte. Vou dar uma dica. Primeiro que você tem que fazer a croca de pneu do seu carro num lugar plano, tá? Aqui eu acabei pegando numa subida. Mas se eu fosse fazer a croca de pneu, eu faria lá em cima que é plano. Você não... Eu fiquei aqui por causa da sombra, né, mano? Você não pode fazer isso numa descida, numa subida, enfim. Porque o carro pode correr, tá? Vai trocar o pneu dianteiro. Freio de mão muito bem puxado. Vai trocar o pneu traseiro. Marcha engatada. Claro, freio de mão puxada. Marcha engatada. Se for automático, já vai estar travado no pé. Beleza? Vamos lá. O que acontece é o seguinte. Identificou ali. Soltou as calotinhas. Soltou as tampinhas. Você tira tudo do porta-mala. Você vai tirar aquela peça que tem todas as ferramentas lá. E vai tirar o estepe. Primeira dica que eu vou dar é o seguinte. Quando você for montar o macaco, o macaco, ele tem aqui, ó. Não sei se vou conseguir ver no meu aqui. Tá vendo que ele tem uma saliência? Dá pra ver, né? Tem uma saliência. Essa saliência... Ela tem o lugar certo de engatada aqui no carro. Aqui, ó. Não sei se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo que ela é ressaltada. É aqui que aquela saliência tem que entrar. É aqui. Se você colocar aqui, você vai amassar a caixa de ar do carro. Tá? Então você tem que posicionar ela no lugar certo. Tem muitos carros que tem até uma setinha aqui, ó. Indicando onde você tem que travar ele. Beleza? Vamos lá. Esse pneu aqui vai trocar de conta. Vamos fazer com esse pneu aqui. Você vai pegar... A primeira coisa que eu vou fazer é pôr o estepe embaixo do carro. Tá? Você tem que pôr o estepe. Porque se de repente o macaco correr e o carro cair, ele não corre se ele cair em cima de você. E você vai conseguir erguer o carro de novo. Sem dizer que você não tiver nada, vai cair direto no chão. Pode danificar o carro. Então, mano, bota o estepe embaixo do carro. Mais ou menos no meio ali. E você coloca o macaco que vai erguendo ele. Ele tem tudo o esqueminha ali, ó. Não é difícil, cara. Eu não vou soltar aqui, porque senão dá muito trabalho. Mas aqui, ó. Ele tem... Você posiciona ele no chão, pleno. Coloca ele na entradinha, que nem eu falei ali. E vai girando ele. Ele tem uma nivelinha ali, ó. Essa manivelinha aqui do fundo. Que é pra facilitar pra você girar. E é jogo rápido. É coisa fácil. Beleza. Só que você não vai macaquear o carro ainda. Que nem eu falei. Coloca o estepe embaixo. Tira todas as tampinhas. E daí você vai afrouxar os parafusos. Tá? Sempre pra afrouxar é no sentido anti-horário. Tá? Anti-horário. Afrouxa todos os parafusos. Aquele parafuso que é diferente, você encaixa aquela pecinha que eu mostrei pra vocês ali. Trava ela na chave de roda. E vai soltando. Soltou. Tá com os parafusos tudo soltos. Você não vai tirar a roda. Só que você não precisa deixar totalmente frouxo. Você só afrouxa ele bem, que ele saia na mão depois. Mas não totalmente. Aí você vai colocar o macaco. E vai começar a macaquear o carro. Você vai erguer ele o suficiente pra você tirar a roda. Você não vai erguer o carro pra deixar ele de lado. Tá? Você só erga o suficiente pra tirar o pneu furado. Tirou. Você tirou o pneu furado. Você pega o estepe. Antes mesmo de pôr o estepe, você já põe o pneu furado embaixo do carro de novo. Aí você vai posicionar o estepe ali. Você vai precisar das duas mãos. Depende de se ter um apoio da perna. Pra você encaixar certo. Coloca um parafuso. Coloca um, coloca outro, coloca todos. Mas não vai dar aperto. Só vai dar aquela travadinha com a mão assim o suficiente. Pega a chave de roda e dá já uma apertadinha leve. Leve, leve, tá? Terminou isso. Começa a baixar o carro. Claro, vai ter que tirar o estepe do carro. Tira o estepe e começa a baixar o carro. E daí sim você vai apertar no sentido horário. Tá? No sentido horário. Você vai apertar. Se você não tem muita força, encaixe bem a manivela. E faça com o pé, tá? Faça com o pé pra você poder travar ele. Você não precisa arrochar. Mas você tem que apertar bem a parada. Mano, porque pneu não dá pra brincar, tá ligado? Joga tudo no porta-malas. Primeiro borrachê que você encontrar, você para. Pra recuperar o pneu. Até mesmo porque você vai estar sem estepe. Se furar de novo, você tá fudido. Beleza? Isso é uma dica aí. Não tem como ser mais rápido o vídeo, mas é pra quem não é acostumado a fazer esse tipo de coisa. Nunca fez. Mas em algum momento da vida você vai precisar fazer essa merda aí. Beleza? Valeu pra quem veio até aqui. Não se esquece de se inscrever aí. Deixar teu like e acompanhar essa caminhada maluca nossa. Valeu, um forte abraço.